Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Como que vocês estão? Como que passou o final de ano? Gente, é o primeiro vídeo que eu tô gravando, na verdade eu postei um que eu gravei final do ano, que eu postei no começo do ano, e tô gravando mais outra aqui né, que é o primeiro que eu tô gravando esse ano, né gente? A Lorena quer aparecer, Loreninha. Gente, você que chegou aí, seja bem-vindo tá? Se inscreva no meu canal, deixa esse like abençoado, comenta aí gente tá? Eu sei que tá meio fraco os meus vídeos aí, mas esse ano em nome de Jesus a gente vai conseguir alcançar nossa meta, com a ajuda de vocês, tá? Gente, eu vou plantar umas plantinhas aqui, aquática né, porque ela cresce na água também, e eu tô com uns potinhos ali de toddy, umas latinhas que eu pintei, já furei e vou colocar uns arame pra mim, colocar as plantinhas e colocar na minha parede aqui, tá dentro de casa, porque daí ela se desenvolve bem, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês certinho, tá? Gente, que são as latinhas, ó, eu pintei, tá? É de toddy, eu furei, ó, mas ainda eu quero adesivar ela, tudo, né? E o arame, gente, eu vou colocar isso aqui, ó, eu vou colocar, tá? Daí eu vou mostrar pra vocês as mudinhas que eu vou tá tirando ali, pra mim colocar aqui, tá bom? Gente, olha, é essa plantinha aqui que eu até esqueci o nome, ela se desenvolve muito bem na água, e também é em vasos, né? E eu vou tirar aqui, pra mim tá colocando ali, tá pra dar um charme dentro da minha casa. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que tá meu coleus, gente, que coisa linda. Um galinho, gente, que eu plantei coleus. Eu vou mostrar aqui pra vocês outros tipos de coleus que eu plantei aqui, ó. Olha que lindo. Foi duas cores, mas só essa que pegou, gente. Olha que linda que ela é. Olha. Tem vários tipos de coleus, né? E tá ali, olha que beleza que ela tá linda. Linda, linda, linda. E tem essa daqui. Olha que linda que ela tá, gente, enorme, gigante. Olha, vamos mostrar outra pra vocês. Gente, esse aqui é outro coleus. Eu coloquei no vasinho aqui, ó. Só que ela cresce muito, então eu vou ter que colocar no vaso maior. Tá vendo? Eu plantei até uma coisinha de cebolinha aqui. Ó, eu tenho que tirar daqui, tá? É só pra ela desenvolver. Mas eu vou tirar. Olha que linda que ela é. Tá? Eu quero ter todos os tipos de coleus, gente. Que eu puder comprar ou arrumar. Ai, eu amo. Muito lindo. Tá? Eu vou tirar lá as modinhas pra mim. Colocar nos vasinhos aqui. Gente, olha, eu peguei as modinhas, ó. Olha essa plantinha aqui. Eu até mostrei pra vocês, olha, né? Cheio de modinha, ó. Ó. Eu vou limpar ela. Tirar essas velinhas aqui. Essas folhinhas velhas. Que ela impede de nascer as folhas novas. Tá? Ela cresce muito, gente. E se eu não tirar, vai ficar feio meu vaso. Tá? Olha aqui, gente. Tudo isso aqui é muda, tá? Que começa a nascer. Olha. As velhas eu vou tirando. As mais feinhas, né? Ó. As felinhas. Essas feias, ó. Tá vendo? Eu tenho na beirada do meu muro. Na calçada lá. Na beirada da calçada. Ela fica muito linda na calçada. Eu peguei essas outras mudinhas, ó. Porque ela vai... Eu peguei umas pedras, gente, ó. E vou lavar. Vou lavar elas. Pra me colocar... Porque elas que tá tendo aqui, gente. Surto de dengue. Depois eu vou conversar com vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Porque... É... Elas também podem ser... Elas desenvolvem também na água. Tá? Então... Eu vou colocar... As pedras... Pra poder... Colocar as plantinhas aqui. Tá? Não pode deixar só a água pura. Porque desenvolve... Né? Esse... Esse mosquitinho da dengue. Tá? Aqui também a mesma coisa, tá? Ó. Você pode colocar aquelas bolinhas em gel. Tá? Umas bolinhas que você compra. Tá? Você pode também colocar. Aqui eu vou tirar mais um pouco. Porque a raiz dela tá grande. Vai ficar assim, ó. Oi, amor. Porque eu quero entrar na piscina. Então, eu vou colocar aqui. Peraí, amor. Já converso com você. Não, porque nós vamos sair daqui a pouco. Daqui a pouco? Ó. Tá vendo, gente? Agora eu vou colocar água. Tá? Fica muito lindo dentro de casa. E vou amarrar com o arame aqui. O arame que eu cortei... É bom que elas cordinhas, sabe? Mas já que eu não tenho... Pode ser, ó. Esse arame aqui. Tá vendo? Ó. Eu vou colocar aqui. Pra mim ainda... Colocar na minha parede. Já mostro pra vocês. Gente, olha como ficou. Tá? Ainda vou fazer o acabamento de fora. Tá? Que eu vou comprar cola quente. Que eu vou colar uns coraçõezinhos. Olha, ficou legal aqui. Ela desenvolve muito na água. Esse aqui também foi o que eu fiz. Ó. Ficou bonitinho nesse canto aqui da parede, né? Gente, é... Tá tendo um surto. De dengue aqui em Atucarana, onde eu moro. Aqui na região onde eu moro aqui. Esse bairro aqui. Porque são vários bairros, né? Onde eu moro aqui. Gente, 70% da população já tá infectada com a dengue. Tá? Tá? Então, estamos tendo todo o cuidado. Tá sendo repelente mesmo assim. Porque a dengue é, na verdade, ela é aquele mosquitinho, né? Infectado que pica. Ele, na verdade, pica a pessoa. Se a pessoa tá infectada, aquele mosquitinho, ele vai lá e pica a pessoa, chupa o sangue da pessoa, como se fosse um pernilongo, né? E passa pra outra. Então, a pessoa que tá infectada não transmite ela de perto. É só o mosquito mesmo que transmite, né? Então, tá bem lotado os hospitais aqui. Na verdade, tem só dois hospitais. E os pós-saúde, o pronto-socorro, tá tudo lotado, gente. Pessoas da família já foram infectado, né? E é uma doença, gente. Que é... Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as praquetas... É... Se as praquetas abaixar... Porque ela tem que sempre estar acima de 150. Se as praquetas abaixar, é perigoso dar até hemorragia. Então, é... Tem gente, né? É outra vez que foi... Que aconteceu isso, um surto aqui. Pessoas que deu hemorragia, né? Que são a dengue hemorrágica. Então, gente, tá tendo... A gente tá tendo todo o cuidado, né? Mesmo assim. E a minha nora foi internada ontem, gente. Com as praquetas... É... Baixa demais. Até que ela tava no posto aqui. O SAMU que veio buscar ela. Porque o médico viu o resultado e já mandou ela pra internar. Né? Porque é perigoso, gente. É perigoso. Dá muita dor no corpo. Dá diarreia, dá vômito. Dá mancha no corpo, gente. Dá uma coceira. Né? Porque quem pegou da minha família... Fica... Ficou bem ruim mesmo. Não come. Só vomita. Então, tem que ficar se hidratando muito. E meu pai também pegou. Mas graças a Deus que ele já tá sendo cuidado e medicado. E a minha nora foi internada ontem, gente. Conversei com ela hoje. Fez um novo exame, né? Pra poder ver como que tá as praquetas delas, né? Se tiver já normal, vai mandar embora pra ser medicado em casa. Então, gente, não tá sendo fácil, né? Esse surto aqui, a picarana, tá... É... Bem feio mesmo. Tá tudo lotado, os hospitais. Não, não tem como mesmo. Então, a gente tá se cuidando como? É... Cuidando do... Do quintal, né? De água parada. Por isso que eu fiz aqueles vasinhos e coloquei pedra. Porque o bichinho, ele vai... Ele pica ali, né? Ele bota os ovinhos ali. Mesmo que seca, ainda mais no quintal. Mesmo que seca, ele fica incubado na terra. E quando chove, ele... Né? Ele explode os ovinhos e nasce os bichinhos. Né? Porque os pernilongos da dengue. E... Gente, não é fácil. Não é fácil. Então, a gente se cuida, protegendo, né? E mesmo que a gente cuida do quintal, tem pessoas que já não cuidam, né? Então, daí... E o bichinho tá comendo eu também. O bichinho tá comendo ela. Essa daqui tá dando trabalho. Porque ela não quer passar o repelente. Tá? Então, a gente não sabe, né? E... Tão tentando se cuidar, evitar, né? E... Igual eu falei, né? O bichinho vai lá, pica a pessoa e vem pica a gente. Então... A minha família, igual eu falei, vou repetir. Teve já vários casos, né? E... Tamo aí orando pra minha nora sair logo, né? E ela vai sair em nome de Jesus. Tô tendo todo o cuidado ali dos médicos. Gente, não é fácil, né? É... Então, gente, é isso que eu queria estar dizendo pra vocês, né? O que tá acontecendo aqui onde eu moro. E vamos aí, gente. Continua me dando força. Continua me dando força. Escreve, você que chegou aí e conheceu meu canal agora. Porque... Tem gente que desiste, gente. Por quê? Porque não tem muito... Curtida, né? Não tem like. A gente precisa disso. Pra poder a gente ter um engajamento. Não é fácil, né? Tenho mil e poucos inscritos. Então, são raríssimos visualizações. Muito pouca. Então, eu tenho que ter muitos, né? Porque os mil não vai assistir. Só escreve, mas nem todos assistem meus vídeos. É assim mesmo. A vida de youtuber é assim. Eu não quero parar. Porque muitas pessoas que eu conheci já parou. Mas eu quero continuar. Vamos ver até onde vai, né? E deu só no controle. Vou continuar com os meus vídeos. Vou tentar melhorar mais. Eu só não faço melhor porque meu celular não aguenta armazenamento. Vou estar trocando, comprando melhor. Comprando notebook. Gente, mas é assim. Tá? E eu espero sim que esse ano, né? Que esse é o primeiro vídeo do ano que eu gravei. Que seja um ano de bênção, de vitória. E que o que for pra acontecer, que Deus venha nos guardar, nos proteger de todo mundo, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Essa dica aí do vasinho ali. Que ficou lindo ali no meu cantinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí que precisa, tá bom? Gente, comenta aí. E que Deus abençoe a nossa vida poderosamente, tá? E a vida de vocês, a minha, de todos nós. Tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, gente.